Para determinar a potência dissipada sobre o resistor R1 de 4 ohms, temos aqui a associação em paralelo em série. A associação em paralelo vai ser entre R1 e R2. R equivalente 1 e 2 vai ser 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. 4 vezes 12 é 48 e 4 mais 12 é 16. 48 dividido por 16 dá 3 ohms, é a resistência equivalente em paralelo. E em seguida, essa resistência em paralelo está em série com R3 e R4. A resistência total então vai ser R equivalente 1 mais R3 mais R4 que estão em série. R equivalente 1 que nós já calculamos é 3 mais 7 mais 10 vai ficar 20 ohms. Essa então é a resistência total do circuito. A corrente total do circuito vai ser a tensão total dividido pela resistência total. A tensão total é formada de 80 volts dividido pela resistência total de 20 ohms, mas dá uma corrente elétrica de 4.